Boa tarde pessoal, estou aqui com a Marília hoje e vamos iniciar um projeto grandioso aqui em Orlando. Fica à direita de Lake Nona e é chamado Sunbridge. É um projeto tão grande, uma área tão grande que se equivale à área da Disney World. São 27 mil acres, que não interessa calcular quanto que dá em hectares só para vocês verem o tamanho. Então hoje nós vamos começar pela área que é de informações, é chamada Base Camp, você vê atrás de nós. E daqui nós vamos partir para as áreas onde estão as casas modelos. Marília, dá um alô aí. O que tem de interessante aqui? Nossa, aqui tem muita coisa interessante. É uma área que vai ser, vai ter uma área totalmente de outdoors, atividades de natureza. Então vai ter caiaque, vai ter trilhas para você fazer trilhas com a família, uma área muito interessante de conhecer. Até mais então, vamos lá. Bom, aqui já estamos então na entrada, onde estão as casas modelos desse development chamado Sunbridge. Então aqui já tem três ou quatro, são cinco construtores na verdade. Então já tem três ou quatro casas modelos aqui que nós vamos visitar. Aí está a entrada. Aqui estão as casas modelos. E todo ao redor desta praça, digamos assim, estão casas modelos, representando as várias construtoras que temos aqui. E até hoje são cinco. Tem a Pulte Homes, tem a Kraft, tem a Toll Brothers, David Weakley, tem a Intel Webb também e Ashton Woods. Nós vamos visitar cada uma delas. Bom, essa é uma das casas modelos da construtora Pulte. Então eu só queria mostrar mesmo a qualidade e a decoração. Então basicamente a entrada, veja bem que é um layout totalmente open plan. Você tem a sala aqui com TV, a cozinha e logo atrás a sala de estar. Basicamente eu queria mostrar isso e nas alas para trás da direita e para a esquerda você tem a área do Master, do quarto Master e aqui outros dois quartos. Então é o coração da casa aqui com duas asas onde estão os quartos. Basicamente é isso e isso é totalmente suficiente. Um acabamento muito bonito mesmo. Pode ver o piso, ele é todo desilaminado. E todas as appliances, eletrodomésticos, todos em estilo inoxidável. E com a porta da saída, com um pátio no fundo. E o que mais que precisa? Mais nada, né? Põe uma churrasqueirinha ali e está pronto. Mais uma vez dar uma ideia para vocês do tamanho desse grande development, Sunbridge. Eles dizem que é 27 mil acres. Mas o que é 27 mil acres? 27 mil acres é o tamanho da Disney World aqui em Orlando. Então aqui vão ter cinco construtores, cada um na sua área, cada um com o seu modelo, cada um com a sua qualidade. E essa grande área aqui tem duas ou três coisas muito interessantes que são os temas desta área de Sunbridge. Marília, quais são os temas principais comparado, por exemplo, com o Lake Dona, que era tecnologia e hospitais? O tema daqui é a natureza. Aqui você vai ter bastante coisa para você fazer fora da sua casa, ter trilhas, vai ter uma marina enorme, ok? Que essa marina você vai poder botar o seu barco e ir para lagos diferentes. Tem dois lagos que vai conectar, vai ter canais que vai conectar para esses lagos. E você vai poder andar de caiaque, você vai poder ter trilhas aqui para você andar com a família. E sem falar também a tecnologia. Todas as casas vão ter teto solar, ok? Pela Tesla. E também vão ter carregador para o seu carro, para carro elétrico. E não só isso também, como todas as madeiras usadas na casa, são as madeiras das árvores que vão ser tiradas dessa área aqui. Então eles estão tentando o máximo salvar o mundo e ser world friendly com a terra. Proteger o meio ambiente? É, proteger exatamente, proteger o meio ambiente. Então é uma área muito legal e como ele falou, é o tamanho não só de um parque da Disney, é o tamanho da Disney inteira. Então tu imagina o tamanho que vai ser esse ambiente aqui. Vai ser o foro normal. Então fique ligado no nosso canal, que a gente vai largando informações e os próximos releases de lotes e terrenos para vocês. Até logo mais. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto